Quer alternativas gratuitas e leves para utilizar o Facebook em qualquer celular? Vê este vídeo e conheça 3 alternativas para utilizar o Facebook em qualquer Android. Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Williams e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E dessa vez vou mostrar para vocês 3 alternativas para você poder utilizar o Facebook de forma leve e rápida em seu celular. Mas antes de começar este vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se gostar do vídeo, deixe seu like. E me siga nas redes sociais, os links estarão aí na descrição. Então vamos para o vídeo? As alternativas que eu vou mostrar para vocês são dois aplicativos que você pode estar encontrando na Play Store e uma outra alternativa direto do Google Chrome. São aplicativos para você poder utilizar o Facebook de uma forma mais rápida, eficiente e em qualquer celular. Seja ele bom ou nem tão bom assim. O primeiro aplicativo que eu vou mostrar para vocês é um dos melhores dessa lista e se chama Simple. Nesse aplicativo você tem as funções como se fosse um Facebook normal, você pode também estar mandando mensagens e estar acessando seu feed de notícias e fazer tudo normalmente com o Facebook, porém através desse aplicativo que é bem rápido. Ao abrir o aplicativo, irá aparecer esta opção, onde aparece mais do que abas. Toque para recarregar a aba. Toque logo em qualquer aba para ir para o topo da página. No caso aqui embaixo aparece o feed. Mensagens incluídas. Usar mensagens sem precisar de um aplicativo separado. Toque aqui para iniciar. Então você pode estar aqui entrando no seu Facebook. No caso já entrei aqui no meu Facebook e abri aqui uma página para eu poder mostrar aqui para vocês. No caso vocês podem estar curtindo esta página também. Aqui na barra lateral esquerda nós temos algumas opções. No caso nós temos aqui os links rápidos e também todas as abas pertencentes ao Facebook. Como pedido de amizade, amigos ativos, grupos, páginas, fotos, opções de eventos, adicionar add-ons de socials e também as configurações. Então vocês podem estar utilizando o Facebook normalmente como se fosse no aplicativo oficial. E também vocês podem estar abrindo as suas páginas e também enviando mensagens através desse aplicativo. Aqui na barra inferior nós temos as opções para voltar ao feed de notícias, os pedidos de amizade, as mensagens, as notificações e também os mais. Onde nós temos diversas outras opções também. Então vocês podem estar explorando esse aplicativo e estar utilizando o Facebook de uma forma fácil, rápida, eficiente e sem gastar memória interna ou processador do seu celular. O que reflete em uma navegação mais fluida no Facebook. A segunda opção é uma alternativa do próprio Facebook que é o Facebook Lite. Essa é uma versão mais simplificada do Facebook normal, porque ele irá economizar a sua memória e também os seus dados móveis caso você esteja utilizando internet 3G, 4G ou algo assim. Então ele irá otimizar as páginas para que fique mais fácil de você utilizar de uma forma mais rápida e eficiente. Então é uma alternativa que vocês podem estar testando e ver se vale a pena utilizar no seu celular. Através desse aplicativo também é possível enviar mensagens sem precisar ter o aplicativo Messenger instalado. Então é bem bacana e vocês podem estar utilizando esse aplicativo também. E a última mas não menos importante alternativa para você poder utilizar o Facebook em seu smartphone é o Facebook através do aplicativo Google Chrome. No caso é o Facebook diretamente do seu navegador, então não é necessário baixar nem instalar nenhum aplicativo para poder utilizar essa versão do Facebook. O único contra dessa versão que pode se dizer assim é que você não pode estar mandando mensagens para ninguém porque ele irá pedir para que você instale o Messenger. Então esse daqui é apenas para você utilizar as suas páginas, o seu feed de notícia e ver as publicações de seus amigos ou outras coisas dentro do Facebook. Para poder utilizar esta versão é só você abrir o seu Google Chrome e estar digitando o Facebook e fazendo o seu login. E para poder adicionar aquele ícone na tela inicial é só você clicar aqui nesses três pontos no canto superior direito e selecionar aqui a opção adicionar a tela inicial. E ele já irá adicionar o ícone na tela inicial para que você possa acessar rapidamente o Facebook diretamente da sua tela inicial. Então essas foram as alternativas. Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E me siga nas redes sociais, os links estarão aí na descrição e também aparecendo na tela. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, tchau!